Esse é o DJ MB, porra, diretamente de Gotham City, hahaha, só treva, porra Esse é o C15 da ZO, salão só na nova porta Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca, ela monta no palco a sereca Monta no ponta no ponta no ponta no ponta no ponta no palco a sereca É no, 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 é Eno, Eno, Cê, Eno, 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 Eno Com as distrações, por favor Posição de J&P, porra, diretamente de Gotham City Só treva, porra Posição C15 da Z.O. Salão só na nova foda Mas é o leu da 17, sucesso com a mulherada Vai na viraga, só filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega Monta no pau com a sereca Ela monta no pau com a sereca Monta no ponto, no ponto, no ponto, no ponto É no, é no, é no, é no, é no, é no, é no passinho No passinho do bonequinho, no passinho do bonequinho Balança os braços, pé no pé E no, é 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 Tchau, tchau.